A gente conversa com o professor Marco Aurélio Cabral, ele é professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Tudo bom, Raquel, Luciano, bom dia. Professor, bom dia. Professor, a gente vê o drama dos pais com diferenças imensas entre uma papelaria e outra e a necessidade de comprar matéria escolar. Qual seria a dica para os pais que nesse momento também tem outros impostos a pagar, como IPVA, IPTU? Quer dizer, como é que faz? Como é que parcela? O que compra primeiro? Quais são as prioridades? Qual é a receita? Vamos lá, temos algumas dicas, Raquel. A primeira delas é a seguinte, olha, a primeira coisa que, no meu conceito, educação é um dos itens mais importantes da família. E, portanto, a atenção dos pais, o acompanhamento dos pais da vida escolar das crianças é muito importante para você saber o que vai ser aprendido primeiro, o que pode ser deixado para comprar depois, quais são as dificuldades, o que o irmãozinho mais velho já viu, o que o irmãozinho mais novo vai ver também. Então, há um conjunto de coisas que a gente tem que estar prestando atenção nesse momento. Bom, a edição das 10, professor, foi às ruas para saber como é que está essa movimentação para a compra do material escolar. Não é isso, Ana? É isso, Luciano. O repórter Rui Gonçalves está numa loja que vende material escolar. A gente vai para lá para saber o que ele já viu até esse momento. Rui, na sua pesquisa por aí, você encontrou muita diferença nos preços? Bom dia. Bom dia, Ana. Encontramos sim. Aqui a gente fez o seguinte. A gente elegeu 13 produtos bastante consumidos nessa época pelos pais, para crianças, estudantes de diferentes idades. Fizemos a seleção dessa forma. Pegamos o produto mais barato e o mais caro disponível na loja. Variação de marca, variação de modelo, mas sempre um produto equivalente. E a gente fez essa seleção aqui, está toda em cima da mesa, com as diferenças de preços entre os produtos mais caros e o equivalente mais barato. Na nossa lista aqui, a lista com três itens, se o pai fizer essa compra pelos produtos mais caros, vai gastar R$ 103,90. Se optar pelos produtos mais baratos, o preço despenca de R$ 103,00 para R$ 38,29. É uma diferença de mais de 170% nos preços. E o que mais chamou a atenção para a gente foram as réguas. Essa régua aqui tem um personagenzinho, custa R$ 6,60. Já a régua normal, transparente, R$ 0,99. Dá uma diferença de 560% só nesse produto. Eu estou aqui com a Valéria do Procon. Valéria, vocês também fizeram a pesquisa por lá, entre lojas diferentes e as variações também são muito grandes, né? As variações todo ano são bem significativas. Esse ano nós encontramos em um item, como já foi citado, 260% de diferença. No mesmo item, um apontador, que nós pesquisamos em uma loja e verificamos em outra. No interior, onde nós estamos também realizando pesquisas, em Campinas, por exemplo, nós achamos diferença de até 450%. Então, são bastante significativas. Vale a pena pesquisar mesmo. E a diferença dessa pesquisa, o que a gente fez aqui? A gente comparou produtos de marcas diferentes dentro da mesma loja. Mas o que o Procon fez foi em lojas diferentes, pesquisando sempre o mesmo produto. E aí a diferença é mais gritante ainda. 450%, 450% de um produto é muito caro. Essa lista de vocês, essa pesquisa, serve para ajudar os pais aí a ter uma noção de preço. Porque é uma vez por ano só que as pessoas fazem compras, né? Tem ajudado? Tem ajudado bastante, porque, como você disse, é uma vez por ano só que eles fazem as compras e não se lembram do preço desses produtos. São produtos sazonais. Portanto, a pesquisa do Procon fornece pelo menos uma média do valor de cada produto. Então, o pai já pode dar uma olhadinha nessa pesquisa e já sair com uma noção de quanto custa. Também essa pesquisa serve para incentivar mesmo a pesquisa de preço entre lojas. No mesmo bairro, a pessoa pode encontrar descontos pesquisando em lojas diferentes. Valéria, sai mais em conta, na média, sai mais em conta comprar em grandes papelarias ou nas menores? Porque eu imagino que nas grandes papelarias o preço deve ser menor, mas nas pequenas dá para negociar o preço. É por aí? É, os preços variam por conta do local onde a papelaria está localizada. Pode ser, por exemplo, num shopping. A gente verifica que no shopping o preço é mais caro do que na loja de rua. Mas a gente não tem essa pesquisa dizendo se na papelaria maior ou menor a gente encontra preços... Muita diferença de preço. Macorelli, seguindo essa pergunta da Ana Paula, quando é que vale a pena comprar ou pagar à vista, já que essas lojas menores podem oferecer descontos de até 10% dependendo da sua capacidade de negociação? É, essa é uma pergunta boa, Luciano, porque a gente tem sempre uma alternativa de parcelar nossas compras e muitas vezes até do próprio cartão de crédito. Sempre que for possível é melhor pagar à vista, né? Então, para isso, a gente tem que fazer um bom plano de compras. Esse plano de compras, entre outras coisas, envolve a gente definir o tipo de qualidade, o que é importante ter boa qualidade para os nossos filhos e aquilo que vale a pena a gente comprar em determinado lugar. Não é fácil essa busca, ela envolve tempo, né? Mas como acontece uma única vez por ano, eventualmente vale a pena a gente dar uma pensada. Valéria, e vale a pena comprar por atacado também? Juntar vários pais e comprar caixas de caneta, caixas de lápis? Porque também é um material que ao longo do ano precisa ser reposto, né? Isso fica mais barato para os pais agora no começo do ano, mesmo sendo uma quantidade maior? Com certeza. Essa é mais uma dica. Juntar alguns pais, comprar pacotes de produtos e separar esses pacotes. O preço sai bem mais em conta. Valéria, se a escola pedir uma lista de material que não se justifique e os pais discordarem dessa lista, o que eles devem fazer? Primeiro, os pais têm que verificar se realmente aqueles produtos que estão sendo pedidos vão ser utilizados. Toda aquela quantidade. Se mesmo a escola afirmando que vai ser utilizado, o pai pode usar a seguinte estratégia. Ele compra parte do material no começo do ano e deixa para comprar o restante ao longo do ano e verificando se realmente eles estão usando toda aquela quantidade. Uma coisa importante também para a gente observar nas listas, que tem alguns produtos que as escolas são proibidas de estar pedindo, como produtos de uso coletivo, como papel higiênico, produtos de limpeza. Eles são proibidos de pedir. O pai, que verificar isso na lista, não deve comprar e deve denunciar. Professor Marco Aurélio, se a gente fosse comparar a carga tributária que recai sobre o material escolar, seria comparável a que tipo de produto? Produtos supérfluos? Olha, Ana, certamente todo produto de conveniência que é vendido em lojas, ele tem uma incidência de imposto sobre receita que é usualmente elevada e beira aí entre 15% e 20%. Portanto, há um elevado conteúdo de impostos dentro dos produtos, sim. Eu aqui queria aproveitar, Ana, e comentar que, assim, uma boa maneira de você arrumar a lista de compras é você elencar aquilo que é mais caro primeiro para o que é mais barato depois. Então, em geral, a gente direciona o nosso esforço de busca pelo que é mais barato naquilo que é mais importante dentro da nossa lista de compras. Marco Aurélio, em relação ao peso dos impostos, nesse aspecto o consumidor não tem saída, porque uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário constatou que de 19 itens pesquisados, 17 em 17 a carga tributária era superior a 34%. Isso é um peso muito grande no bolso. É verdade, quer dizer, é muito difícil a gente defender a educação no país tendo aí como insumos fundamentais para o processo de aprendizado, impostos tão elevados. naturalmente que isso, por ser concentrado num único momento do ano, o fardo tributário aumenta ainda mais para as famílias, né? Agora, Valéria, teve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas falando que o material escolar, desde 2005, vem registrando aumentos abaixo da média da inflação, mas parece que não é o que os pais acham no momento de comprar o material agora no começo do ano, né? A gente falando aí dos impostos, tem alguma saída para a compra, por exemplo, de livro didático? Porque tem algumas livrarias ainda que fazem tipo um sebo, né? Elas recebem livros antigos e vendem mais baratos. Essa seria uma saída para os pais não se apertarem tanto também? A melhor alternativa para a compra do livro didático é procurar fazer troca entre os pais, ou seja, procurar um pai que teve um filho na série anterior e efetuar essa troca. Algumas escolas promovem feiras para esse tipo de troca. Isso é bastante importante também porque as lojas estão preocupadas também com a sustentabilidade. Outra opção é comprar esses livros usados, que geralmente estão em bom estado, a pessoa consegue comprar até por 50% do valor. É, professor, realmente são muito caros os livros, né? É um dos itens que mais pesam aí. E como a gente começou falando nessa entrevista, são várias contas para pagar no começo do ano. A dica seria o quê? Parcelar o material escolar, já que pode ser parcelado, e pagar os outros impostos à vista. Como é que seria melhor para administrar esse orçamento agora no começo do ano? É uma boa pergunta, Raquel. Isso vai depender de família para família, mas assim, é o que eu estava dizendo. A gente tem que valorizar o que é mais importante para nós. Em geral, nessa época de verão, a gente também corre em alguns gastos supérfluos que poderiam ser evitados, né? Eu acho que, assim, um dos segredos para a gente poder cumprir os nossos compromissos de início do ano, compromissos financeiros, é a gente também aprender um pouco a viver de maneira mais simples, né? Então, assim, no momento em que a gente está indo para a praia, no momento em que a gente está se divertindo, lembrar que a gente tem compromissos financeiros que têm que ser honrados também. Do ponto de vista do material escolar, eu acho que uma boa ideia, em vez da gente sair parcelando tudo agora, seria a gente dividir no tempo, ao longo do ano, o material de acordo com a necessidade dele no consumo. Então, tem determinados itens da lista que vão ser utilizados apenas mais lá na frente no ano letivo. Vale a pena uma conversa com a escola, uma conversa com as professoras, para entender como vai ser essa cadência, né? Valéria, agora essa pesquisa do PROCON, né, que revela essa diferença de cerca de até 400% em produtos de mesma marca, ou seja, de mesma qualidade, essa pesquisa é muito importante. Mas, e com relação a essa economia de produtos de marcas diferentes, né, que a gente viu até a régua, uma diferença muito grande aí de preço, como é que o pai pode ficar atento à questão da qualidade? Porque, às vezes, você economiza no preço, mas acaba tendo que comprar mais vezes. Exatamente, você tocou num ponto importante. A qualidade, ela pode significar também uma economia, você comprando um produto de melhor qualidade. Por isso, ele tem que estar atento à origem desse produto, verificando a embalagem, verificando também o tipo de matéria-prima que é feito esse produto. A questão da qualidade passa também pela questão de saúde e segurança das crianças. Então, não é só procurar o preço mais barato, mas também aquele produto que não vai oferecer nenhum risco à criança. Valério, o PROCON aconselha a compra de material escolar com ambulantes, que o preço é mais em conta? De forma alguma. A compra em ambulantes e comércios informais, em geral, não garante os direitos do consumidor, porque ele não vai ter nenhuma garantia se aquele produto tiver algum defeito. E, normalmente, esses produtos têm baixa qualidade. Inclusive, nós já ouvimos professores reclamando, por exemplo, de lápis de cor de baixa qualidade que as crianças utilizam e a cor nem sequer sai no papel. Marco Aurélio, as crianças devem ficar em casa quando os pais vão às compras de material escolar? Difícil é convencê-las a não comprar o caderno com a capa da moda, aquela coisa toda, né? A mochila de super-herói, essas coisas saem muito mais caro, né, Ana? Eu acho que, assim, uma coisa também para os pais pensarem é no aspecto de educação das crianças no uso do material, né? Então, é bem verdade que a qualidade do material é importante no aspecto da sua durabilidade, da sua eficácia e tudo mais, mas as crianças também podem colaborar. E eu acho que essa educação é uma educação que também depois transborda para outros ambientes da vida, né? Valéria, tem outra questão que eu queria falar com você, em relação a essa compra que o professor tinha falado anteriormente ao longo do ano, porque agora em janeiro, por conta da procura, o preço pode estar muito mais alto, é um mercado muito sazonal, né? Quer dizer, ao longo do ano esse preço pode cair e pode ser mais vantajoso para os pais comprar material fora de época? Com certeza. Nessa época, os preços tendem a ser mais caros devido à demanda. Se ele deixar para comprar depois, ele pode aproveitar as promoções e fazer uma boa economia. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Marco Aurélio. Professor, o que a gente percebe andando aqui pela loja é que as empresas oferecem produtos que são uma tentação para as crianças. E a gente pode perceber, pela diferença de preços aqui, que se o pai for levado pelo desejo da criança, ele vai pagar uma lista muito, mas muito mais cara. O ideal não é deixar a criança em casa, é aproveitar realmente essa oportunidade para ensinar a criança a fazer escolhas, a escolher o que é melhor, o que é pior, abrir mão de uma coisa e escolher outra. Essa é uma chance que o pai tem para educar o seu filho? É verdade. Quer dizer, as lojas foram pensadas para vender o máximo possível, levando-se em consideração que as crianças vão escolher alguns itens. Então, é razoável que o desejo das crianças seja instigado nesse momento. Muito bem, os pais terão uma ótima oportunidade, levando na mão um plano de compras, construído eventualmente junto com os próprios filhos, para que naquele ambiente onde o desejo e a necessidade estão confusos, os pais possam então explicar para as crianças aonde que está a boa economia, aonde que está a boa compra, pensando num planejamento de um ano inteiro de atividades e tudo demais. Marco Aurélio, ainda nessa linha, a gente sabe que muitos pais dão mesadas por filhos ou para os filhos justamente para tentar já ensinar essa educação financeira. Talvez também seja a hora de introduzir isso. Olha, se você quer um produto de maior qualidade, você vai gastar com o seu dinheiro, você tem uma mesada, então você quer essa mochila, você vai gastar só a mesada toda. É isso que você quer? Você vai ficar sem dinheiro o resto do mês. Também, talvez seja uma hora de tentar também implementar esse tipo de logística ou de lógica na cabeça do filho? Sim, Luciano. A escolha é um dos elementos fundamentais de todo o processo econômico da sociedade. Então, se nós passarmos a exercitar a nossa escolha de maneira racional, aquela que mais nos favorece, certamente depois nós não vamos nos arrepender e vamos ficar muito felizes. Eu costumo dizer que um livro lido é o maior tesouro que nós temos na vida. Mas um livro não lido é lixo. É um pedaço de papel que pode ser jogado fora. Então, nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, mesmo do afã que nós temos do próprio aprendizado. E sabemos que tudo tem a sua hora certa. Valéria, muitos pais aproveitam agora essa época que as livrarias e papelarias estão cheias, não querem participar desse tumulto, aí fazem as compras em casa pela internet. Só que aí tem o problema da entrega, tem o problema da qualidade do material que, às vezes, chega e não é aquela que o pai esperava, ou chega depois do prazo determinado. Quer dizer, o que seria ideal para os pais prestarem atenção nessas compras online? As compras online realmente apresentam alguns problemas, como você citou. É essencial comprar num site seguro, que você já conheça. A internet fornece uma boa oportunidade para a pesquisa de preço, mas, no entanto, as pessoas têm que estar atentas para o valor do frete. O frete, às vezes, encarece muito a compra e não vale a pena. A questão da entrega, como você citou também, alguns sites dão problema, as pessoas vão acabar recebendo a mercadoria muito depois do que precisavam. Outra coisa importante na internet, que a gente tem que ressaltar, é que a internet tem uma única vantagem. Como é uma compra feita fora do estabelecimento comercial, os consumidores têm direito a arrependimento pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, em sete dias, se o que ele comprou não é exatamente aquilo que ele viu na internet, se é um produto que não lhe interessa, ele pode devolver sem nenhuma justificativa e receber o dinheiro de volta. Valéria, Raquel, havia perguntado para você anteriormente sobre as compras compartilhadas. Eu queria saber se aqui em São Paulo esse tipo de compra tem muitos adeptos e funciona bem. A gente tem conhecimento de pessoas que se reúnem e fazem esse tipo de compra e que realmente o resultado é bastante interessante. Uma coisa interessante que eu havia falado dos livros é que também as escolas, algumas escolas, elas também fazem a promoção de troca de material usado. Por exemplo, alguém que está saindo da escola e não vai mais usar uma tesoura, ele pode estar colocando isso na feira de trocas. Marco Aurélio, o que a gente mais vê também são promoções, né? Ou anúncios de promoções. O que a gente deve ficar atento? Porque às vezes você é atraído para dentro da loja e acaba comprando mais do que precisa. É só um dos aspectos. É verdade. Normalmente, o que se espera é que as lojas adotem aqueles itens que são mais populares, mais pedidos, e ali em cima daqueles itens eles colocam em alguma promoção. Mas dentro daqueles itens que são mais caros, eventualmente eles introduzem maiores margens de compra. Eu sou um fã da internet como um processo de busca, né? Um processo onde a gente tem uma lista de compras, a gente tem valores de referência que podem ser utilizados na hora que a gente vai na loja e vai conversar com os donos ou vai negociar ali um preço melhor. A gente agradece, então, a participação lá em São Paulo da Valéria Garcia, diretora de pesquisas do PROCON de São Paulo, que ajudou a gente aí, deu umas dicas para os pais, né, Valéria? Com certeza foram dicas importantes aí nesse momento de compra de material. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Rui. Ana, a gente volta daqui a pouquinho com você. Até já. Bom, eu queria falar sobre inflação. A gente sabe, Marco Aurélio, que os preços do material escolariz subiram menos que a inflação, como a Raquel disse, no ano passado. Eu só tenho os números aqui, a inflação ficou em, acho que, 6,36%. O preço do material subiu em torno de 6%. Mesmo assim, é um índice muito alto, ainda bastante custoso para o bolso do consumidor, né? É verdade, Luciano. E o que a gente espera é o seguinte, como as vendas de material escolar são muito concentradas agora no início do ano, se nós tomarmos um período de tempo razoavelmente curto, os preços subiram muito sim. É porque eles vão manter um comportamento até cadente no restante do ano e eles fecham, então, com um comportamento melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, no momento em que ocorre a explosão de vendas, é esperado, sim, que hajam grandes variações de preço. E se o consumidor não estiver preparado, ele vai acabar pagando bem mais caro. É, professor, foi divulgada agora a prévia de inflação oficial do governo, IPCA. A gente tem os números aqui. IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, ficou em 0,65% esse mês contra 0,56% em dezembro. Em 12 meses, o índice acumulou alta de 6,44% e o grupo que mais pesou na inflação foi justamente o grupo de transportes, com avanço de 0,79%. A gente falava sobre a inflação do material escolar e aí uma prévia já da inflação de todos os outros produtos, inclusive os transportes, que também pesa muito nessa ida dos pais até as livrarias e ida das crianças até a escola. Essa questão do transporte também pesa bastante, né, professor? Sim, existe uma questão também com o transporte aéreo, que nessa época está todo mundo viajando, então é razoável a gente esperar isso. Professor, muito obrigada pela sua participação. Sempre aqui com a gente, professor Marco Aurélio Cabral, professor de Economia da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, obrigada. Obrigada. Obrigada.